Novas coleções de skins para o mapa da Cache, Cobblestone, Overpass e a primeira coleção de skins do mapa Noobis Uma grande atualização, vindo ao CSGO, trazendo junto uma nova operação, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês CSGO.net, ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Até o dia 5, quem utilizar o cupom DOG ainda pode participar do sorteio de 3 Butterflies Doppler mais 2 M9 Doppler CSGO.net, cupom DOG, link do site e do formulário para participar do sorteio na descrição Bom início de dezembro aí pra geral, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Rapaziada, já começar o mês aí com um vídeo, mano, sensacional, que vai, ó, explodir a mente de vocês Vocês ficaram malucos e ansiosos Ó, quando o assunto é Cersei 2, ok, eu já errei muita previsão Já teorizei muito e não deu certo Agora, quando o assunto é skins, pô, já acertei muito, né? Já falei de Glock Doppler, Barragama Doppler e ela veio Em 2019 eu falei pra vocês de uma coleção inteira de skins que tinha vazado Deu duas semanas e ela foi lançada na Clutch Case Então assim, calma, assista o vídeo até o final, comenta a sua opinião Mas não me critica, porque eu vou brincar o comentário de cada um e depois eu vou jogar na cara, papai Não, tô brincando, mas ó, rapaziada, começamos dezembro Praticamente já 798 mil inscritos, muito obrigado Se inscreva aí no canal, vamos tentar bater 800 mil Quem sabe até hoje, não sei Vamos direto pra o assunto do vídeo que, mano, tá muito insano Anubis Collection Nos últimos 4 anos, a Valve iniciou um processo de lançamento de novas coleções de skins E ela não só criou e lançou novas coleções extremamente inteligentes e interessantes Como também atualizou e criou novas coleções para mapas que já possuíam suas coleções de skins A Valve foi lá, atualizou tudo, porém, ainda faltam alguns mapas E é aqui que começamos Em 2018, a Valve atualizou a coleção de skins do mapa da Inferno e do mapa da Nuke Um ano depois, em 2019, uma operação foi lançada, a Operação TA Fragmentada E essa operação trouxe ao CSGO três novas coleções de skins A coleção Norse, Saint Mark, Kennels Dessas três, apenas a coleção Kennels representava um mapa No caso, o mapa Kennels Em 2020, a Operação Presa Quebrada trouxe aí mais coleções de skins A coleção Havok, da AK-47 X-Ray feia demais A coleção Control, da Upfade E a coleção Uncente Que foi introduzida no jogo para ser a primeira coleção oficial de skins do mapa Uncente Mas foi na última operação, na operação lançada em 2021, setembro do ano passado Que a coisa começou a ficar um pouco mais legal Com o lançamento da Operação Reptide Coleções de mapas foram atualizadas No caso, a coleção do mapa da Mirage Da Dust, da Train e da Vertigo Todos esses mapas já possuíam uma coleção de skins Porém, skins antigas que já não eram mais tão interessantes para a comunidade Então a Valve foi lá e atualizou tudo Porém, vocês notaram que ao longo desses quatro anos Alguns mapas ficaram de fora Alguns mapas ainda estão com a coleção antiga E temos também um novo personagem nessa história Que é o mapa Anubis Há cerca de algumas semanas A Valve removeu Dust 2 do Mapbook competitivo E colocou no lugar Anubis Poucas pessoas fizeram esse raciocínio Mas, essa mudança da Valve Confirmou o lançamento de uma nova operação Até no máximo maio de 2023 Mas vocês irão me perguntar Como assim, cachorro? O que tem a ver um mapa no lugar de outro Com a confirmação do lançamento de uma nova operação Explique pra nós isso daí Rapaziada, com o mapa Anubis sendo colocado Sabemos que no próximo Major Que acontecerá em maio em Paris, na França O mapa Anubis estará ali disponível Para que os times possam picá-lo Logo, as pessoas poderão recolher pacotes de lembrança Das partidas que aconteceram nesse mapa Um pacote de lembrança Nada mais é do que o pacote onde você pode dropar Uma skin souvenir da coleção daquele mapa Que o pacote de lembrança foi resgatado O ponto é O mapa da Anubis não possui ainda uma coleção de skins E assim como a Valve fez No lançamento da Operação Presa Quebrada Em 2020 Adicionando uma coleção de skins A mapa da Ancint A Valve terá de fazer isso agora com Anubis E isso pode inclusive, rapaziada, acontecer agora em dezembro Porque desde 2019 A Valve vem lançando aí uma Operação por ano Então teve uma Operação em 2019 Teve a Operação em 2020 Operação que foi lançada inclusive no dia 3 de dezembro Ano passado teve uma Operação também E quando uma Operação chega ao CSGO Ela não traz apenas uma coleção de skins Na última Operação, a Operação Epitide Como eu já disse Teve a coleção de skins do mapa da Mirage Da Dust, da Train e da Vertigo Ou seja, 4 coleções em uma Operação Além, óbvio né, da coleção de skins da própria Operação Que no caso é a Caixa da Operação Então, pensando que a Valve irá lançar uma Operação E nessa Operação Até 4 novas coleções de skins podem ser lançadas E que na última Operação Na verdade, nos últimos anos Nas últimas Operações A Valve, além de lançar novas coleções Vem atualizando coleções já existentes Dos mapas mais populares do jogo Além do mapa da Anubis Que precisa de uma coleção de skins E essa coleção virá É certeza Quais são os mapas populares do jogo Que já estão com uma coleção de skins Antiga, ultrapassada Desatualizada Cache, Overpass E Cobblestone Ah cachorro, mas a Cobblestone e a Cache Estão fora do Map Pool competitivo Logo, a Valve não irá atualizar a coleção desses mapas Errado Errado Na última Operação Como eu já disse duas vezes nesse vídeo A coleção do mapa Train Foi atualizada E nessa ocasião O mapa Train Já estava fora do Map Pool competitivo O que pode fazer a diferença E talvez impedir o lançamento De uma coleção É que o mapa da Cache É um mapa Que a Valve não possui 100% de seus direitos autorais E a Valve vem fazendo esse movimento De deixar disponível No Map Pool competitivo Apenas aqueles mapas Que ela possui 100% Dos direitos autorais Inclusive Antes da Anubis Ser colocada aí Na rotação competitiva A Valve comprou Os direitos autorais do mapa Porque esse mapa foi criado, né? Por uma pessoa na comunidade Enfim Mas Cobblestone e Overpass Pertencem à Valve Sobre a coleção da Cobblestone É óbvio Podemos esperar aí Uma nova Dragon Lore Seja uma K Uma Desert Eagle Uma M4 Mas é bem provável Porque o dragão Da skin Dragon Lore Está presente no mapa E dificilmente sairá de lá Enfim Assim como no mapa do Overpass Podemos esperar uma skin Com aquele dragãozinho Que está no parquinho Pichado Lindo Fofinho Porém Eu quero falar sobre a coleção da Anubis Porque o mapa da Anubis É um mapa muito temático É um mapa Que se passa no Egito A Anubis Inclusive Foi o deus dos mortos E da mumificação No antigo Egito Logo Fica muito óbvio Que a coleção de skins do mapa Anubis Será uma coleção de skins Temática Uma coleção de skins Egípcia Basta ver a coleção do mapa Ancint É M4A1S Bem-vindo à Selva AK-47 Pantera Onça P90 Salve-se quem puder Também é uma P90 De oncinha Bem Tomando como base aí As últimas coleções Que foram lançadas Mais precisamente A coleção da Ancint Dust2 E Mirage Uma coleção de skins do mapa Anubis Trará ao CSGO Uma skin Covert Ou seja Uma skin de raridade vermelha Duas skins de raridade rosa Três skins de raridade restrita Que no caso são skins de raridade roxa E quatro skins de raridade mais baixa De raridade azul Há também skins Nesses casos Da raridade consumidor E da raridade industrial Que no caso É a raridade cinza São skins simples Não interessantes Então eu irei ignorá-las Hoje eu irei mostrar para vocês Skins já existentes Já prontas E que são as favoritas da Valve Para fazer parte da coleção Anubis Bem Para começar Quatro skins de raridade azul Começando pela Umpe Hieróglifos Essa skin de Umpe Na minha opinião Possivelmente A skin de Umpe Mais bonita Do CSGO Uma skin que foi criada Em 20 de janeiro de 2020 E para quem não sabe Hieróglifo É um modelo antigo E obviamente já extinto De escrita Utilizado principalmente Pela antiga sociedade egípcia E aí meus amigos Eu não preciso falar mais nada né Além de ser uma skin linda Muito bem acabada Muito bem feita Tem tudo a ver Literalmente tudo a ver Com o mapa Anubis É uma skin que foi criada Pelo Aiden E ele também criou Essa mesma skin Para M4A4 E M249 Então Se essa Umpe Não for a escolhida Para fazer parte da coleção Do mapa Anubis É bem provável Que a M4A4 Ou a M249 Uma das duas Venha no lugar Merecidamente Mas De todas A Umpe Na minha opinião É a mais bonita Ainda para as skins De raridade azul G3 SG1 A Teco Teco de TR No caso A Scara Velho Scara Velhos Eram amuletos populares E selos de impressão No antigo Egito Scara Velho Para quem não sabe É esse inseto Que está aparecendo aí na tela E No antigo Egito Era muito popular Alguns amuletos E selos Nesse formato Com esse desenho Essa G3 SG1 Nada mais é Do que uma arma Com uma skin Que foi também reproduzida Para várias outras armas Mas no caso Famas Tec9 M249 P90 É uma skin bonita É uma skin interessante Que faz muito sentido estar Nessa coleção do mapa nubes Mas eu coloquei Numa raridade mais baixa Porque Não é tão bonita E não merece Uma raridade maior Fato Diferente Da P90 Scara Velho Da Sabedoria Muito mais bonita Muito mais refinada Muito mais trabalhada Inclusive É bem provável Que essa P90 Entre E a G3 SG1 Não E eu nem preciso Explicar muito o motivo Você pode nem gostar Tanto Dessa P90 Muito talvez Por ser uma P90 Mas a skin é fantástica A skin é sensacional Faz parte Da coleção egípcia Ou seja Já tem o requisito principal Para ser colocada No CSGO Na coleção do mapa nubes E vai aqui um detalhe Essa P90 É da mesma coleção Da K47 Legion of Nubes Skin que já está no jogo Skin que já foi adicionada Há mais de um ano E também Faz parte dessa coleção egípcia A quarta E última skin De raridade azul Dessa lista No caso A Aug Impacto dos Cara Velho No caso dela virar o jogo De maneira oficial Será Com certeza Uma das skins Se não A skin de Aug Mais bonita do jogo Muito detalhada Muito bem acabada Tem tudo a ver com o tema Tem tudo a ver com o mapa nubes E alguns de vocês Até comentaram Podog Mas essa Aug Merece uma raridade Um pouco superior Mas fiquem tranquilos O que está vindo daqui Para frente Irá impressionar vocês Os 3 itens restritos Dessa lista Ou seja Os 3 itens De raridade roxa Eu vou começar aqui Pela mais genial Na minha opinião USP Anciente Papyrus Realmente Não tem muito o que falar Dessa skin de USP Apenas mostrar aqui Para vocês É uma skin sensacional Linda Maravilhosa Ela entrou na oficina No dia 20 de outubro De 2021 Ou seja Pouco mais de um ano Ela foi criada Para a coleção Sonhos e Pesadelos Mas Isso não impede Dela ser adicionada ao jogo Agora Para a coleção do mapa nubes E de verdade Eu fiquei apaixonado Por essa skin Embora Eu acho que ela Precisa mudar de nome Porque De verdade A skin não tem nada a ver Com um papiro antigo Para se chamar Anciente Papyrus Ela parece mais uma múmia Tem até um olhinho vermelho ali Eu acho que O criador Acabou se equivocando Na hora de colocar esse nome Eu Rian Colocaria essa USP Porém com o nome Múmia Ou enfim Algum nome relacionado a múmia Mas é uma skin sensacional Única Diferente de tudo que eu já vi no CSGO E que Merecia estar nessa lista O mesmo Eu digo Da P250 Coils of a Pep Uma skin Que também faz parte Da coleção egípcia A coleção ali Da AK-47 Legion of Anubis É uma skin de P250 Linda Fenomenal Eu gosto muito De utilizar P250 No jogo Tem tudo a ver com o tema Ali na parte de trás dela Nossa Tem um detalhe Que é incrível É lindo Acho que essa skin Merece entrar Acho que essa skin Merece fazer parte aí Da coleção do mapa Anubis Como uma skin restrita Assim como A AK-47 Horus Na mitologia egípcia O deus Horus É visto como O deus do céu Do sol nascente E mediador dos mundos E nessa skin De AK-47 O deus Horus Foi muito bem representado Rapaziada Preto Na minha opinião Combina muito com dourado Dourado combina muito com preto Essa skin Tá sensacional Tá muito bem acabada Uma skin linda Porém É uma skin Que tá na oficina Já há bastante tempo Desde 8 de outubro De 2015 Impressiona Porque assim É uma skin atual Não parece ser uma skin Que foi criada em 2015 E de verdade Essa AK Eu sei Eu a coloquei Na raridade restrita Na raridade roxa Mas ela disputa Com as duas skins Que eu irei apresentar agora Que eu coloquei Na raridade rosa A segunda maior raridade De uma coleção Bem Começando pela M4A4 Anubis Sim M4A4 Anubis É uma skin Que chega a ser até um pouco Confusa E aí Vai do gosto de cada um Mas esse tipo de skin É muito 8 ou 80 Ou você gosta muito Ou você odeia Vai depender do estilo Que lhe agrada É uma skin Que foi colocada na oficina No dia 2 de março De 2019 Eu não preciso explicar Porque ela poderia entrar No mapa da coleção Anubis É meio óbvio Tem os caras velhos Ali embaixo Tem o Deus Anubis Tem, enfim Algumas escritas ali Na parte da frente Da M4 Eu vou ser sincero Não é uma skin Que me agradou tanto Não mesmo Mas é por conta Do meu gosto pessoal É uma skin Que eu não compraria Mas é uma skin Que eu, né, pô Teria que admitir Que chama atenção Que é interessante E na minha opinião Tem tudo pra entrar Na coleção do mapa Anubis Bem como A Glock Curse of Anubis Essa Glock De frente da M4 Pô, não tem como não gostar É muito bonita É muito detalhada O olho ali Do Deus Anubis Brilha no escuro Não tem como Essa skin é sensacional É uma skin recente Ela foi colocada Na oficina No dia 7 de julho De 2021 Ou seja Pouco mais de um ano De verdade É uma das favoritas Pra entrar aí Na coleção do mapa Anubis Putz cara Não tem muito o que falar Dessa Glock Apenas admirá-la É sensacional E agora A skin De maior raridade Da coleção do mapa Anubis Merecidamente AWP Enigma Da Sphinx Eu acho difícil Alguém discordar Que é a skin Mais bonita Que eu mostrei Nesse vídeo É a skin Que merece A maior raridade A raridade Vermelha É uma skin Perfeita Equilibrada O scope Tem seus detalhes Ele é pintado Mas ao mesmo tempo Não chama mais atenção Que o corpo da arma Mas é um scope Tão perfeito Não serve nem Pra colocar um adesivo Dourado É pra deixar Do jeito que está É uma skin sensacional Eu não tenho palavras Para descrever Essa skin E é ela Que na minha opinião É a favorita Para ser a skin Mais rara Da coleção do mapa Anubis Gente Sério Que skin linda Juro Que skin linda Preto Branco E dourado Três cores que ornam Super bem E aí Qual a opinião de vocês Gostaram dessa minha lista Gostaram E concordam Com essa minha divisão Comenta aí O que você mudaria O que você acha Que irá acontecer O que você acha Que não irá acontecer Resumindo Qual skin você acha Que entra E qual skin Você acha Que não entra Essa daí É a minha opinião Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like É realmente muito importante Pra mim Se inscreva no canal Lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal Perfeito pra você E é isso aí Manos Tamo junto Valeu Eu, Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Tchau 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 Tchau